E aí família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo Se você não me conhece, já se inscreve, deixa seu like, inscreva no canal Porque meu canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém E se você tem um sonho, nunca desista, apenas começa, acredita porque um dia vai chegar o dia Eu sou assim, eu tenho um sonho de vencer na vida sem precisar passar por cima de ninguém Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu gosto de gravar vídeo com esse boiás em Panamá porque, mano, eu fico muito engraçado, família E é isso aí, rapaziada, se você curtiu, deixa seu like, macha no que é Bora pro react foda, mano Hoje eu vou lançar um som do Kai Black, o nome da música é Carta pra Deus, tá ligado? Essa música é muito foda porque eu ouvi, tipo, só o áudio Aí agora ele lançou um videoclipe, tá ligado? E tipo, mano, o Kai Black é diferenciado na música do trap, tá ligado? Ele canta a inspiração, ele canta, tipo, o que ele já passou no passado, tá ligado? E é isso aí, rapaziada, bora eu contigo esse som Já sabe, essa música é tocar no meu coração e me emocionar, tá ligado? Eu vou falar porque eu chorei, tá ligado? E é a parte que eu mais curti no som, tá ligado? Macha no que é Bora pro react Dois mil anos depois Como é estranho, família? Logo na floresta Se é louco, Kai Black Carta pra Deus Senhor, eu sei que eu sou pequeno e falho, então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estreita e não vai ser fácil, mas vou caminhar Ó pai, me diz que esse choro não é dura, dura, amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes que me olho no espelho e vejo não sou mais aquele menino bom Ai que saudade, quando a maldade era brincar de polícia e ladrão Subia muro, pulava as casas e sempre queria o papel do vilão Não compreendo esse louco mundão, desigualdade, ódio e ingratidão Só tivesse um coração igual ao teu meu mestre Que sabe amar, perdoa, cristalina, igual água pura e transparente Seja feita a sua vontade, mas tem piedade se for inconsequente É que as vezes a vida obriga a optar por caminhos que a gente não entende Eu sempre ouvi minha mãe falar, vigia Que esse mundo é cruel, não sabia Vou crescendo e aprendendo que nem nas sombras confia Ó pai, me ensina a caminhar, pai me guia Pois sou fraco sem sua companhia Me faz forte assim como o Davi que derrota o Golias E não deixa morrer meus planos, nem meus sonhos A meta de vida, sofrimento, causão, dano, cicatriza, tu traz a ferida Faço o choro durar uma noite, alegria, prevaleça o dia Afastando das mais energia, livrai todas as periferias Que sobrevivem na covardia, chacinas, inocentes sem vida Mas ainda crê na melhoria, que pregam no Senado e em Brasília Quantas vezes por causa da cor foi o motivo daquilo que me contrangia E a mente é forte, a carne é fraca Eu já dei de cara com o fim da minha vida Mas sei que me conheces tão bem Tão bem Tão bem Mas sei que me conheces tão bem Tão bem Como ninguém Senhor Eu sei que eu sou pequeno e falho, então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é escrita e não vai ser fácil, mas vou caminhar Oh pai, me diz que esse choro não é duradoura Amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Eu não posso morrer tão jovem Saludado com a família Que música foda, hein, mano Tá ligado Vou falar o que eu acho dessa música Vou falar o que me chamou a atenção, tá ligado Mano, sinceramente Essa música ele falou o que ele já passou no passado, tá ligado E mano, sinceramente Tipo, os cantores de funk, de trap, tá ligado No passado os caras já superam muita, tá ligado Na vida Ainda mais quando é morena, sim, entendeu Porque ele falou que sempre sofria bullying Tipo assim na música, tá ligado Na pessoa quando era criança A pessoa que é morena, tá ligado Na escola Sofre muito bullying, tá ligado Família Mano, essa música é impossível você não se emocionar Porque ele canta a realidade Que ele já passou no passado, tá ligado E tipo, o pessoal vê hoje O cara no patamar que tá Para que foi só, tá ligado E ninguém viu o outro do cara, tá ligado Lá no passado Tipo, lutando pra gravar uma música Pra lançar um clipe, tá ligado Porque nessa vida é muito difícil Se você tem um amigo, tá ligado E acredita em você Tá ligado Aquele amigo que te manda aquela mensagem de motivação, mano E tipo, eu tenho um sonho de ver se na vida Através de meus vídeos passando motivação Porque eu tenho Mano, eu tenho um canal Desde 2017, tá ligado Mais de cinco anos, tá ligado Gravando, editando, postando Tá ligado, família Eu gravo vídeo aqui Eu não estava de casa Não tenho qualidade Eu gravo pelo meu telefone aqui, tá ligado Eu tenho um sonho de Tipo, viver do que eu não quer gravar vídeo Passar motivação Inspirar a comunidade E essa é a música do Kai Black Lembra muito a cara do crime, tá ligado Na favela, assim, tá ligado A comunidade As criancinha brincando, tá ligado Naquele tempo de bater card, mano E é isso aí, rapaziada Ficou muito foda Essa música Inspiração Transmitir aquela energia Surreal Para nós que tem um sonho de vencer na vida E é isso aí, mano Se você curtiu esse hack Foda Deixa o seu like Inscreva-se no canal Pra aquele jeitão Porque eu curti, mano A música arrepia Ela transmite uma energia Você ouvindo assim, mano Mano, bom ganhar Diferenciado, tá ligado E se você curtiu Deixa o seu like Inscreva-se no canal E pra finalizar Se você tem um sonho Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia vai chegar o dia Nada pra Deus é impossível Quando você tem um sonho de vencer na vida Tamo junto Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô Teve que um sonho de vencer